Este caminhão carregado com gás tombou a margem da PRC 158 no trevo de acesso a Vitorino por volta das 6 horas desta manhã. De acordo com o motorista do caminhão, que não se feriu, um carro de passeio que seguia na sua frente em alta velocidade, ao perceber a presença de um dispositivo de redutor de velocidade, um radar, reduziu a velocidade bruscamente. E para evitar o impacto com o veículo menor, o caminhão desviou e acabou tombando.